Música Aconteceu no centro de convenções de Aruanã a abertura da nona edição do circuito de pesca Gigantes do Araguaia com a presença de autoridades, polícia ambiental estadual e apresentação artística com crianças da região. Aruanã está preparada para receber o povo que vem aqui nos visitar. Graças a Deus, a Aruanã é muito agradecida a esse grande evento dessa nona edição, que é a pesca esportiva da nossa cidade, essa abertura, principalmente a abertura que vai ser aqui em Aruanã. Música Esse projeto, ele vem desenvolvido a preservação do meio ambiente, a diversão da pesca esportiva, porque o maior fato, que é o grandioso mesmo, é você fisgar o peixe e devolver a natureza. E ele faz uma economia muito imensa para o nosso município, que engloba todos os segmentos comerciais. Então é uma cadeia que ganha com toda essa roda que faz a nossa economia girar, gerar emprego e qualidade de vida. Para nós, da Polícia Militar, é muito importante nós participarmos desse evento, na parceria com a comunidade, em relação à questão da preservação do Araguaia, que é um rio muito importante não só para o nosso estado, como para todo o nosso país. E a população de Aruanã participou de uma palestra sobre a importância da preservação do meio ambiente, juntamente com crianças em fase escolar, com o tema Peixe Vivo Vale Mais. Com uma vista privilegiada dos encantos do Rio Araguaia, o Circuito de Pesca promoveu o turismo no estado, incluindo as mulheres na competição, com o apoio da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás. Nesse sentido, nós participamos diretamente das ações, fazemos as viagens, visitas técnicas, audiências públicas no local, onde ocorrem e nos nossos principais destinos do estado de Goiás. Visando mostrar o estado de Goiás, os nossos destinos, os nossos atrativos turísticos para todos os turistas, principalmente de Goiás, mas sem esquecer de atrair o turista brasileiro e até o turista internacional. E foi dada a largada do Circuito de Pesca Gigantes do Araguaia. Peixes das espécies Piraíbe e Pirarara foram disputados pelas equipes femininas e masculinas no Circuito de Pesca, movimentando o Vale do Araguaia e fomentando o turismo da região. Eu, como uma das organizadoras do evento, convidei o meu grupo de pesca feminino, as pescadoras de Luiz Alves, para estar participando do evento, porque é muito importante a gente mostrar a força feminina na pesca esportiva. O Ministério da Pesca e Cultura esteve presente no evento e realizou o registro e monitoramento dos circuitos gigantes do Araguaia. A pesca esportiva é uma atividade de lazer, que gera emprego e renda para as regiões, então é importante que essa atividade possa ser mantida para as futuras gerações. E para isso a gente precisa que os praticantes dessa atividade tenham pleno conhecimento das normas de ordenamento, de registro e monitoramento. Organizadores do evento, em parceria com a Comissão de Turismo da ALEGO e o Governo de Goiás, destacaram a importância do turismo de pesca esportiva para a preservação do meio ambiente. Estamos aqui com Carlos Leite, ele que é um dos organizadores do evento Circuito de Pesca Gigantes do Araguaia, e vai nos contar como tem sido a experiência dele ao longo dos anos e a importância desse evento para o turismo de Goiás. Um prazer imenso estar aqui no Araguaia, difundindo e disseminando a pesca esportiva, o turismo de pesca esportiva, que a gente acredita que é um grande impulsionador do desenvolvimento sustentável e de geração de emprego e renda. A importância da pesca esportiva, por onde passa, ela vem trazendo muitos adeptos e com isso faz com que o comércio local, a preservação vem aumentando. Então assim, por isso que a gente foca muito na técnica do peixe vivo vale mais. Com isso, guias conseguem ser melhor remunerado, postos de gasolina hoje se for na cidade está cheio, os hotéis lotados. Então é isso aí, a gente tem trabalhado em cima. Ao entardecer, as equipes de pesca voltaram ao ponto de partida do circuito e entregaram a medição dos peixes à comissão avaliadora para medição e premiação do evento. O presidente da Goiás Turismo ressaltou que o circuito gigantes do Araguaia possui destaque nacional e promove o turismo no estado. Nós estamos aí num player nacional e vamos para o mercado internacional também. Mais um segmento turismo aí em nome do governador, bombando aí no estado de Goiás para todo o Brasil. A família Batista foi vencedora desta etapa do circuito gigantes do Araguaia. É uma satisfação enorme, não por ter sido campeão, mas por Deus ter nos proporcionado um dia maravilhoso, na qual tivemos bastante êxito na pesca. Afinal de contas, são mais de 40 anos de trabalho, de conhecimento nesse rio. Não sei fazer outra coisa, tanto eu quanto a nossa família. E hoje deu eu, graças a Deus. O circuito gigante do Araguaia recebeu investimento de 200 mil reais por meio de emenda da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás. O presidente da Comissão de Turismo, deputado Coronel Adailton, afirmou que o circuito tem o objetivo de alavancar o turismo em Goiás, valorizar a comunidade local que trabalha com pesca esportiva e trazer turistas de todo o Brasil para o nosso estado. Nós convidamos a todos para estarem presentes conosco nas próximas etapas do gigante do Araguaia e também do circuito goiano de pesca esportiva que está sendo realizado nos nossos lagos. Agradecer ao governador Ronaldo Caiado pelo apoio a esse circuito, que continue apoiando também a Assembleia Legislativa, na pessoa do nosso presidente da Assembleia, deputado estadual, Bruno Peixoto. Agradecer ao governador Ronaldo Caiado pelo Araguaia Legislativa. Agradecer ao governador Ronaldo Caiado pelo Araguaia Defensão de Turismo, a partir da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual, em que ele possui um aumento 20 mila de emenda do dia de novembro de 5 mil a 4 mil reais por meio de emenda do dia de novembro de 4 mil. Agradecer ao governador Ronaldo Caiado pelo Araguaia Legislativa,